Vai se tiro raça Na treta com ela pessoalmente Conheci ela no Instagram Muito educada e saliente Essa novinha é minha vã Cabelo longo e tatuada Uma morena toda equipada Depois que brotou na treta Não quer ir embora pra casa Quer brotar, tu brota Quer brotar, tu brota Além de linda Essa menina é uma gostosa Quer brotar tu brota, quer brotar tu brota Além de linda essa menina é uma gostosa Ela vai sentar caixota, ela vai sentar caixota E porque brotou na base, não quer mais ir embora Quer brotar tu brota, quer brotar tu brota Porque além de linda essa menina é uma gostosa Senta vai, senta vai, vai Senta vai, senta vai, vai Na frente do DJ é isso que ela faz Na frente do tiquinho é isso que ela faz Senta vai, senta vai, vai Senta vai, senta vai, vai Na frente do DJ é isso que ela faz Na frente do tiquinho é isso que ela faz Vai, 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 vai Vai se tira o rajadão Na treta com ela pessoalmente Conheci ela no Instagram Muito educada e saliente Essa novinha é minha fã Cabelo longo e tatuada Uma morena toda equipada Depois que brotou na treta Não quer ir embora pra casa Quer brotar tu brota Quer brotar tu brota Além de linda essa menina É uma gostosa Quer brotar tu brota Quer brotar tu brota Além de linda essa menina É uma gostosa Ela vai sentar com a Xota E porque brotou na base Não quer mais ir embora Quer brotar tu brota Quer brotar tu brota Porque além de linda Essa menina é uma gostosa Senta vai, senta vai, vai, senta vai, senta vai, vai Na frente do DJ é isso que ela faz, na frente do tiquinho é isso que ela faz Senta vai, senta vai, vai, senta vai, senta vai, vai Na frente do DJ é isso que ela faz, na frente do tiquinho é isso que ela faz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.